Três pessoas, entre elas uma criança, entre elas uma criança, morreram em uma batida entre um carro e uma carreta na BR-116. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente. Alessandra Garcia está de volta para falar desse acidente. Eu converso com ela agora novamente. A chuva, então, Alessandra, pode ter contribuído para esse acidente. Saulo, pode sim. A Polícia Rodoviária Federal disse que chovia muito no momento desse acidente, que o carro de passeio em que estava essa família teria perdido o controle e batido de frente com esse caminhão. De acordo com as informações, Saulo, esse acidente foi na BR-116, próximo a Bom Jesus da Cachoeira, que pertence a Muriaé, e foi nesse último sábado. De acordo ainda com a Polícia, a Maria de Lourdes Justiniano, Saulo Justiniano e a criança de aproximadamente três anos estavam nesse veículo e todos os três morreram. A Maria de Lourdes ficou presa às ferragens, morreu no local. Já o Saulo Justiniano e a criança de três anos, que não teve a identidade divulgada, Eles chegaram a ser socorridos ao Hospital São Paulo, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. A perícia da Polícia Civil investiga as causas deste acidente. Saulo, é com você. Obrigado, Alessandra, pelas suas informações. Mais uma criança que morreu em um acidente na região leste. Semana passada, noticiamos aqui aquele trágico acidente de Ubaporanga, onde a criança morreu dois dias depois, em um hospital em Belo Horizonte. Três dias depois, em um hospital em Belo Horizonte.